É o maior prazer O maior prazer Se a gente é me preocupado E o maior prazer E o maior prazer O maior prazer E a sua direção É o maior prazer E a sua gente é a ver E a sua errada E a sua gente é a ver Coralha de chuva, o barco do metal, quem era a batalha, o fogo de bebida, queimando na garganta, eu fui a tua vida, agora o sonho é dançar. Coralha de chuva, o barco do torno, nós vimos o ar de curto, de uma ponta a outra, sabia que a multilata que eu olho, me lembro do dragão, as suas costas na minha casa, me dizem, vou colocar as suas mãos, desde início ao quarentão, lá é claro que eu não tinha, Mas selber te esquecer, já era legal de nós, e se eu lembrar eu me responde, eu juro eu não te amo, é só pregui demais. Não, é claro que eu não te amo Mas tem pra te esquecer já é lembrar de nós E seu recado me responde Eu juro que eu não te amo, eu só devo te dar Eu juro que eu não te amo, eu só devo te dar Vou te dar uma festa desinteressante Eu vou brincar, tô brincando, eu digo pra agora E você vai ver pra mim, eu vou brincar Eu não me encontrei na estrada E eu não me entendi, o mundo tá nas suas mãos É isso, para então Não, é claro que eu não te amo Mas tem pra te esquecer já é lembrar de nós E seu recado me responde Eu juro que eu não te amo, eu só devo te dar Não, é claro que eu não te amo Mas tem pra te esquecer já é lembrar de nós E seu recado me responde Eu juro que eu não te amo, eu só devo te dar Eu juro que eu não te amo, eu só devo te dar E se eu te esquecer, quem vai limpar de nós Muito obrigado